Fala galera! Vídeo embaixo d'água. Tá chovendo pra caramba aqui agora. E é hora de dar uma olhadinha no que acontece com os tanques, principalmente os drenos. Que é nessa hora que a gente tem que ter aí os respiros, suspiro e os drenos. Senão os peixes vão embora. Então vamos lá. Tanque a tanque. Tanque 1. Tá lindo, gente. Tá lindo. Joguei raiz de Santa Luzia ali. Os tanques, os peixes adoram chuva, né? Porque entra uma água muito boa. E o dreno tá aqui, ó. Cadê o dreno? Olha lá. Olha o dreno aí, ó. Tá vendo, gente? Tá dreno ali. Aí aqui. Vamos ver se tá saindo. Tá saindo. Olha a quantidade de água tá saindo, gente. Olha aqui, ó. Tá saindo água pra caralho. Oi. Desculpa o palavrão aí, gente. Então tá funcionando o dreno do tanque 1. Tá funcionando. Eu tenho uma telinha que eu coloquei nele, ó. Só que a telinha fica suja, né? Então às vezes o dreno dá uma diminuída. Por que eu coloco a telinha? Porque antigamente nascia filhotinho. Às vezes esse filhotinho era sugado pelo dreno. Então... Mas agora tá chovendo muito. Então eu dei uma limpeza no dreno aqui. E o dreno tá ali, ó. Um caninho. Tá vendo aí, né? Beleza? Agora vamos no tanque 2 pra ver se tá funcionando o dreno também. Ó. A água tá até em cima, quase transbordando o dreno aqui desse lado. Vamos ver se eu consigo chegar lá, galera. Porque aqui tá uma zona, meu. Opa! Tá aqui, ó. O dreno funcionando. Tá? O dreno tá bem aqui, ó. Tem uma tela que fica pra fora da água. E aqui tem um cano. Beleza? E o cano tá funcionando que tá caindo água aqui, ó. Então o dreno do tanque número 2 tá funcionando. As minhas caixas de argamassa também tem dreno. Cadê? Vamos ver aqui. Tô aqui na criação de gupe. Cadê os drenos dela? Onde tá os furinhos? Tá ali o furinho, ó. Tá vendo? Dois furinhos ali. Ó, o outro furo aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Então a água também tá indo embora pelos furinhos dos drenos. Deixa eu ver se esse aqui tem desse lado. Não, deve ter a do outro lado. Ó, aqui. Ó, furo aqui. Tá vendo? A água tá caindo. Ó, dreno aqui também. Tá difícil de ver aí, galera. Mas acredita em mim. Tem um furo aqui. Então tá funcionando os drenos das caixas de argamassa também. Esse aqui eu acabei de colocar. Não tem nenhum peixe aí. Agora vamos lá no tanque 3. Essa chuva gostosa. Chuva de verão. Será que o celular aguenta a prova d'água? Depois eu tomar um banho. Fica tudo bem, né? Então vamos lá. Indo para o tanque número 3. Vou abrir a porta aqui. Tá vendo? Ó, que caralho? Olha o trovão, mano. Tomou um choque aqui. Morreu vivo. Você é foda, hein? Porra, brother. Vamos lá. Ih, já dá para ter de longe. Olha aí. Olha a quantidade de água que está indo embora. O dreno está funcionando. Ele não tem... Oi, caralho. Ele não tem... Será que é um bicho aqui morando ou não? Ele não tem tela. Isso está me deixando bolado porque pode ir embora filhote aí sim. Deixa eu tirar essa tábua daqui. Aqui é compostagem. Gente, que eu coloquei... Acho que eu vou colocar um balde ali. Porque se tiver algum peixe que estiver caindo... Será que tem um balde ali? Ah, tem um balde aqui perto do filtro. Nossa, entupiu aqui também. Meu pai do céu. Tudo entupido aqui hoje. Vamos pegar essa caixa do... Ui, já quebrou. Já quebrou a caixa na minha mão, mano. Deixa eu ver essa caixa branca aqui do supermercado. Vamos pegar ela. Essa caixa que a gente coloca ela lá no dreno. Porque se cair filhotinho, tem chance de ele ficar vivo ali ainda. Vamos lá. É isso aí, galera. Agora sim. Vamos ver. Agora o dreno está caindo dentro dessa caixa. Vou colocar uma tela um dia aqui. Com certeza vai ter filhotinho indo embora ali. Porque ali os filhotinhos gostam de ficar. Então agora vamos coletar essa água. E ela vai acabar saindo ali pelas alças. Então se tiver algum filhotinho indo embora aí, talvez tenha a chance de salvar. Mas tem que colocar uma tela. Não vai ter jeito. Isso aí, melhoria para a próxima. Limão bombando de bonito. Então aqui é uma chuva. Jardim é isso aí. É bonito no sol, é bonito na chuva. E nos tanques, então, eu adoro ver o que acontece quando chove. Mas está chovendo bonito, galera. Chovendo com força aqui. Não dá para ver nada no tanque. Olha, tudo escuro. Mas beleza. Os três drenos funcionando. E é muito importante que você, no seu projeto de tanque, principalmente área externa, que você faça os drenos. E se você tiver esses peixes que procriam, tipo gupe, não deixa de colocar na tela, senão vai embora. Eu com certeza devo ter perdido muito peixe aqui no tanque 3, que se meu dreno aqui, um cano saindo para fora para jogar água, sem coleta, sem redinha de proteção, nada, 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 nada. Então, fica aí a dica para vocês. Mas, pelo menos, nesse temporal que está caindo aqui, deu para ver que os três drenos estão funcionando. E é isso que importa. Então, agora, voltar para cima, lá para casa, tomar um banho quente, fazer um todinho, esquentar um porno a chapa, aí que caralho! E o abraço. Valeu, galera. Obrigado pela visita. Tamo junto. Se gosta de conteúdo de peixe, de planta, marcenaria, carro antigo, jardim, casa, esse é o seu canal. Tamo junto. Uia! Tchau, galera. Um abraço.